Boa noite pessoal, mais um vídeo aqui no canal do Turco, dessa vez uma sessão entediante de practice com o Spec Racer Ford em Mid Ohio. Dizem que o treino leva a perfeição, né? Vamos ver se é verdade. Saindo aqui já pra pista, qual que é o objetivo aqui? O objetivo é tentar dar pelo menos 5 voltas sem errar, sem rodar, sem sair na pista, sem fazer nada que me comprometesse numa corrida. Eu tenho um tele tentado levar bastante a sério o Spec Racer aqui, porque eu gostei bastante. Eu acho que na próxima temporada é com ele que eu vou correr e quero me adaptar ao máximo possível. Ainda não fiz nenhuma corrida em der pista dessa semana, pretendo fazer ou amanhã, na verdade hoje, né? Sexta-feira, quando o vídeo tá indo pro YouTube ou no máximo até sábado. Eu disse que eu não ia me importar com o meu iRating e na verdade realmente não vou. Só que também não quero ir mal nas corridas, né? Então eu vou praticar bastante antes de correr pra não fazer nenhuma cagada e não tirar ninguém da pista. A comunidade do Spec Racer no fórum do iRacing é bem legal, o pessoal é bem unido. Não é tanta gente, nem no Mazda, nem no G3, ou sei lá, em categorias mais populares. Então, como a quantidade de pessoas é menor, as pessoas acabam sendo mais próximas umas das outras, acabam correndo juntos mais vezes e acaba rolando um certo coleguismo. Eu achei bem legal, achei a comunidade muito, muito legal. Bem diferente do que eu tinha visto no Mazda, onde é um monte de gente, um reclamando do outro, xingando, sendo mal educado. Enfim, pelo que eu vi, pela única corrida que eu fiz com o Spec Racer ainda lá em Summit Point, o pessoal se respeita bastante também durante a corrida. Eu espero treinar bastante aqui pra tá a altura da galera aqui. Pista de vídeo-raio é muito legal, é cheia de ondulações. Pista de vídeo-raio é muito legal, mas essa parte aqui eu acho muito legal, porque ainda mais com esse carro, você tem que tomar cuidado pra fazer uma linha bem limpa, fazer um traçado bem certinho, pra não deixar o carro perder o controle e sair de traseira. Qual que é o meu objetivo aqui? Eu quero dar o máximo de votos que eu conseguir não, porque eu enche o saco também ficar dando votos aqui sozinho. Mas eu quero dar bastante votos, dar umas 5, 6 voltas, sempre tentando ser no mínimo, no mínimo, sendo até um segundo, um segundo e meio mais lento que o meu optimal time, que a soma de todos os meus melhores setores. Esse aqui, se não me engano, é 1,387, eu acho. É, realmente 1,397 que tá aqui. O meu recorde, aqui nessa rádio dá pra falar pra aquilo, o meu recorde é 1,41 e o optimal time tá 1,397. Essa parte aqui é bem sinurrosa, bem complicada de fazer. E com a tendência do carro sair de traseira, tem que tomar muito cuidado na hora de contornar essa sequência de curvas. P. Falando um pouco da pista, vamos aproveitar que está acabando uma volta aqui, vamos começar um resumo, tentar falar um pouco das curvas. Essa primeira curva é muito chata, eu não consigo achar com frequência o ponto ideal de frenagem, de tangência dela, ela me leva para a última curva inicial de pontes, só que um pouco mais chatinha de se fazer. Essa segunda curva também aqui, a curva 2, que começa agora, ela também é chata porque é o seguinte, ela é de um raio muito longo, então se você faz ela por dentro, tocando a roda na zebra durante toda a extensão dela, você vai sair muito lento, e aí essa retona que ela tem aqui, você vai perder tempo, perder tempo, 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 até desecher, essa sequência que começa nessa curva para a direita. Tem todo esse trajeto para a esquerda aqui em descida agora, em seguida e depois descida. Essa curva para a direita e até, ó, vai até, até essa curva. Toda em terceira marcha, toda tomando cuidado, freando bem gentilmente no freio, fazendo com calma, não soltando muito o acelerador de uma vez, para não deixar o carro sofrer com a transferência de peso e sair de traseira. E aí, ó, a sequência que a gente passou ali agora também, que depois eu falo um pouco dela. Pode parecer um pouco querer dar cinco voltas sem levar aqui. Mas, assim, eu acho que são cinco voltas com tempo competitivo, fazendo sempre na casa de um quarenta e um, um quarenta e um zero, um quarenta, um quarenta, um quarenta alto que seja. E eu acho que com esse ritmo na minha corrida eu conseguiria pelo menos um top five ali, que é o meu objetivo, pelo menos nesse começo de adaptação. eu andei pegando alguns setups, adaptei ele para o meu jeito horrível de pilotar, eu coloquei o Brake Bias, se não me engano, em cinquenta e sete, o que significa que o carro não sai muito de traseira e não também não é tão ineficiente nos freios. porque quanto, quanto maior, quanto maior o número que você coloca lá, mais tranquilo vai ser para frear, mas, assim, o freio vai ficar tão ineficiente que você vai ter que começar a frear muito cedo. e se você diminui demais, a tendência do carro sair de traseira na hora de frear é absurdo. Ainda mais se você fizer o Trail Brake, que é aquela freada, arrastada até na hora que tiver entrando na curva. Aí você tem que ter muito reflexo para não deixar o carro sair de traseira com o Brake Bias para baixo de cinquenta e cinco, se não me engano. Essa curva é chata, perdi um pouco a traseira ali, mas eu acho que não vai comprometer tanto, assim, acho que eu vou conseguir ficar dentro da minha meta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí ele faz parte, ele é uma classe de carros que correm na Sports Car Club of America, também conhecido como SCCA, que basicamente regula a parte de pista de corridas em circuitos mistos nos Estados Unidos. bem popular, foi a SCCA, foi fundada em 1944, e o Spec Racer, se não me engano, existe desde 1984, então é assim, uma categoria bem tradicional nos Estados Unidos, e bastante popular. Confesso que não conhecia antes de entrar em contato com o iRacing, eu nunca tinha ouvido falar no Spec Racer, e assim, eu realmente tenho gostado bastante do carrinho. A CIDADE NO BRASIL Essa parte da pista aqui, tem que tomar cuidado porque ela, a curva começa, começa bem aberta, e de repente ela fecha, e aí a tendência é sempre você tirar o pé do acelerador de uma vez, e se você faz isso, o carro, o carro roda, roda mesmo, então tem que tomar cuidado, tem que segurar o ímpeto ali, e já ir preparado para a hora que ela for ficar mais fechada, e já está numa tangência legal, na velocidade adequada, para não precisar tirar o pé, com muita rapidez do acelerador. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Segundo o pessoal do Fórum do iRacing, o recorde da semana nessa pista com o Spec Racer, vai vai estar mais ou menos na casa de 1.39 baixo, eu já vi gente fazendo 1.39.3 isso é 8 décimos mais rápido do que eu consegui fazer em uma volta quase que iluminada dificilmente eu consegui repetir mas eu acho que está dentro do do que eu vinha fazendo com o Maza também geralmente ficava em pistas mais longas ficava cerca de 1 segundo atrás e nas mais curtas diminuía proporcionalmente então eu acho que eu estou pelo menos em questão de velocidade mais ou menos no mesmo ritmo essa freada agora aqui na linha dos 3 com a curva para a direita ela é bem interessante também porque você tem que preparar o carro para essa curva para a esquerda que começa em subida e termina em descida e assim como qualquer um que já tem experimentado correr em pistas que tenha curvas dessa característica quando você faz uma curva desse jeito a tendência do carro é ficar com a traseira bem leve também e ficar muito solto então você não pode querer mudar bruscamente a sua velocidade ou a sua direção no meio da curva tem que ser um negócio planejado já antes e fazer de uma maneira bastante previsível para não correr o risco de rodar em curvas desse tipo E aí E aí E aí E aí E aí E aí até que eu tenho conseguido bastante pelo visto aqui estou até que satisfeito com o que eu tenho conseguido desculpa eu não estar falando tanto é que as coisas não são tão automáticas que nem eram no Mazda que eu tenho que pensar um pouco aí acabo não conseguindo falar tanto enquanto eu dirijo no Mazda é aqui também falar durante o meu trajeto aqui falar do que está se passando até me ajuda a concentrar mais eu acho que quando eu falo nos meus vídeos eu corro melhor mas não estou lá ainda não cheguei nesse nível aí vamos ver se eu consegui dar mais umas duas voltas aqui eu acho que foram quase dez voltas se não me engano então assim acho que estou estou num caminho razoável para fazer algumas corridinhas no final de semana ou mesmo nessa sexta sem passar vergonha em mídia o raio eu acho que Nada como voltas e impediantes sozinho na pista para conseguir ficar familiarizado com o circuito e manter uma constância legal. Vamos lá. É pessoal, acho que eu vou me encaminhar para os blocos aqui, não vou completar essa pista não. Estou razoavelmente satisfeito, foram quase 10 voltas, 10 voltas sem nenhum erro muito grave, sem sair da pista, sem rodar. E fazendo tempos, se não espetacularmente rápidos, pelo menos razoáveis aí, a ponto de, acredito eu, me deixar no meio do grito. Óbvio que sozinho na pista é uma coisa, com outros 10 carros é diferente, mas pelo menos dá para ir familiarizando com o carro. Entendendo como ele se comporta nas curvas, nas frenagens, em curvas com aglívio ou declívio. E acho que vai ser legal a próxima temporada com o Spec Racer, que vai ser bem legal. No iRacing Brasil, vou competir com o Mazda de novo, na T4 de 2014, na T1 de 2015, talvez corra de GT3. Mas aqui no servidor oficial, vou ficar com o Spec Racer mesmo. É isso aí pessoal, vamos entrando no blocos aqui, guardando o carro. E brigadão pela audiência aí. No final de semana eu subo vídeo com a corrida. Falou pessoal, boa noite para vocês.